Olá pessoal, boa madrugada. Foi numa madrugada como esta, eu acordei e vi ele aqui, aqui, sobre a cama, apoiado de joelhos sobre a cama e com as mãos sobre a cama, numa posição assim, tipo um cachorro. E ele não tinha olhos, não tinha lábios, orelha, nariz e cabelo. Todo preto, todo preto, como se estivesse usando um casaco preto de couro e com um capuz que brilhasse toda a cara. Então eu fiquei super assustado, super assustado. E então eu lembrei de uma frase que parentes meus da religião protestante, evangélica, falam, está repreendido no nome de Jesus e disse isso, virei por lado e voltei a dormir. Mas foi muito assustador. Tem horas que eu desconfio de ser uma fabricação da minha mente na madrugada. e talvez eu tenha sonhado, ou talvez simplesmente eu tenha visto um espírito e parecia não ter boas intenções. Outra vez eu vi algo parecido, só que dessa vez parecia ser do bem, uma mulher de fogo. Eu e a minha mãe sentados atrás, em 2011, em um táxi, um modelo Fiat Siena. E aí eu vi sentado no banco do carbono, isto é, aquele banco ao lado do banco do motorista, que era uma mulher de fogo, igualzinho chama, tipo uma vela, chama da vela, fósforo. Ou assim, fogo, fogo, assim. E também não dava para descrever o rosto. Eu só sei que era uma mulher porque tinha seios, mas toda de fogo. E... parecia ser meu anjo da guarda me escoltando. Então é isso aí. Produzido por José Magalhães. Namastê. Tchau. Tchau.